Vai decorrer uma formação presencial de Search Engine Optimization, SEO, ou seja, a otimização para motores de pesquisa, na Tecninho, interface da Universidade de Minho, em Braga. Portanto, esta formação presencial de um dia completo, portanto, de horário laboral, vai permitir fazer um diagnóstico à sua presença nos motores de pesquisa e como otimizar, fazer um benchmarking, portanto, comparar com a sua concorrência para ver o que é que está a fazer melhor, o que é que está a fazer pior e, por isso, poder-se posicionar à frente deles nas várias técnicas de otimização, otimizar não só o seu website, mas também otimizar as suas várias redes sociais, otimizar o vídeo também, saber o que é que pode e deve fazer tecnicamente no seu servidor, no seu alojamento, no seu WordPress, se for um gestor de conteúdos que utilizar ou outro gestor de conteúdos e, assim, desta forma, poder conquistar uma presença nos motores de pesquisa mais efetiva, aumentar a relevância e, desta forma, conseguir conquistar mais visitas orgânicas que se traduzem em objetivos, especialmente em vendas, e, assim, uma forma muito mais sustentável a obter tráfego sem custos financeiros adicionais. Inscreva-se já, os lugares são limitados. Inscreva-se já, os lugares são limitados.